E aí pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, com a graça de Deus, aqui é o Antônio do canal Antônio Cândido Arco Arismo Brasil, galera Tô saindo do hotel agora, ó, tô no estacionamento pra ir fazer uma visita especial para um amigo que tá de mudança Enquanto eu tô pensando em vir pra São Paulo, meu amigo Renato Moterani tá indo pro Ceará Então eu não posso perder a chance de trocar uma ideia com ele, saber o que que ele vai levar Se ele vai levar os peixes, se ele não vai, se ele vai vender, o que que ele vai fazer com os aquários, né Preciso entender tudo isso, como que ele vai fazer toda essa mudança Eu preciso entender, e também eu preciso mostrar pra vocês E preciso conhecer, né, porque o aquarista gosta de conhecer aquários, né Eu preciso conhecer os aquários do Moterani Eu preciso ver o aquário de por aqui dele Eu preciso ver tudo que ele tem lá, antes dele desmontar Olha que privilégio, né Meu e seu, que tá aí acompanhando o nosso canal É... Poder ser a última pessoa Que viu os aquários do Moterani montado Hã? Que da hora, né galera? Um abraço pra vocês, ó, joinha no vídeo Compartilha esse vídeo pra dar uma força pro canal Porque a gente tá rodando o Brasil Mostrando lojas, graças ao apoio da Poitara E eu conto com a participação de vocês É a única coisa que eu peço pra vocês, galera É, joinha no vídeo E também Compartilhamento E se você quiser comentar também, eu agradeço Ah, assista o vídeo até o final Por que, galera? Porque todos os nossos vídeos Eles têm o oferecimento da Aquavitor também E... A Aquavitor tá sorteando todo mês Em parceria com o canal Antônio Cândido do Aquarismo Brasil Um aquário pra qualquer lugar do Brasil Tá? Então, vocês não perdem por esperar aí Não adianta pular o vídeo Porque a instrução pode aparecer no meio No começo ou no fim Tá bom, galera? Fiquem com Deus E até... E até, mano Um bom vídeo pra você aí Bom, pessoal Chegamos, ó Na casa do Moterani Como é que você tá, meu querido? Como é que nasceu a desumir? Você? Melhor agora Depois de vir aqui na sua casa O Moterani Pra quem não conhece Vou deixar o canal dele aqui em cima Mas é claro que vocês conhecem o Renato Moterani, né? Se vocês não conhecem Vocês estão vacilando Ele é o cara do jogo aqui no Brasil Amigo meu E eu fiz questão de fazer Uma visita pra ele Antes da mudança Sim, enquanto tá mais perto ainda Me fala, cara Pra onde você vai? O que você vai fazer? Eu tô indo com o Ceará Na Aquafortaleza Recebi uma proposta De entrar em sociedade Em uma loja Uma loja que já existia Legal Que o dono ia fechar Porque ele é dono de um criador De peixes Que... O negócio mais legal pra ele Era Aquaiomania Agora vai ser Aquafortaleza Olha que legal Então o dono ia fechar a loja Porque ele não tava dando tempo E ele fez uma proposta Pra nós assumir Não ser uma loja Então mudou o nome Mudou a forma Como a loja funciona Daqui a uns dias Nós estamos em uma quinta-feira Você pretende mudar a forma Daqui a umas duas semanas Olha pessoal E eu fico imaginando Porque eu mudo bastante Com a loja de aluguel Aí pra mim Com a aquara de 700 litros É uma dificuldade muito grande Eu tenho que chamar Uma única pessoa Que faz transporte E ela tem o jeito Porque o cara é aquarista Ao longo do caminhão Ele tem o jeito De levar os aquários Aqui nós já entendemos Que não vai dar pra você Levar os aquários Por quê? Bom, primeiro que esse aquário Ele foi feito Aqui na sala Há quantos anos? Há sete anos Olha só Então esse aquário Ele só sai daqui desmontado Deixa eu te perguntar Ele sai desmontado Então esse aquário Se algum aquarista quiser Se tiver interesse Você passa esse aquário Por um motor especial Para a pessoa? Sim, sim Se alguém tiver interesse Para mim é até melhor Vender esse aquário Aqui e montar um outro Maior lá no Ceará Do que levar esse aquário Pra lá Galera, ó Já pensou Você ter o aquário Do Monterano em casa? Eita, que barato Olha, outra coisa Que eu quero falar Aqui pra você Renato Como que você vai levar Essas camaradas Então Essa vai ser uma operação De guerra A ideia Eu vou alugar Uma caminhonete Certo Você vai colocar Uma ou duas caixas De transporte Pra fechar No mesmo Na caçamba Sim E isso E não será Você tá brincando Cara, como é que você pretende Quantos dias de viagem? Três dias de viagem Me fala O que você vai levar E o que você não vai levar Então A ideia Eu sou o pastor Bagger Posso ler os Bagger Então Eu quero levar Todos os Bagger Do aquário Lá pra Fortaleza As piraradas Bagger Alvinho Catfish Alvinho Aqueles ali Nem dos caras Sim O Dourado Eu não vou levar Aquele é um peixe Que estressa demais Três dias de viagem Pra não aguentar A Aruanã Eu acho que não vou levar Porque também É um peixe muito estressável Então As arraias Não tem como levar Uma arraia desse tamanho Nossa É um peixe muito estressável É impossível de levar E dos peixes que tem um piraralha também vou levar Os aeroportos O aeroportos O aeroportos O aeroportos São aeroportos São aeroportos Comorados Não é? Alguns são semi-comorados Alguns tem na Avenida Mas eles são mais fáceis Sim São muito mais fáceis Olha só Nossa Eu fico imaginando A logística empregada Nesse processo E lá Você tem lugar pra chegar Porque no máximo Você botar tudo no caminhão Nas vans Nos carros Que você vai mandar E chegar lá Não tem onde colocar Você já preparou Um lugar pra ter Tem uma Aticultura Lá Que é De alguns amigos Da Do meu sófio Eles tem alguns Tanks Que estão Cobrando lá Então eles vão Autorando Tem pouco peixe Então eles vão Realocar os peixes Daquele tanque Pra outro lugar E vão ceder Aí uns dois Tanks Pra colocar esses peixes Até chegar A montar Claro Tá Me fala uma coisa Aqui Relato A gente sabe Que a Paris Não é caro Dentro de casa O transporte Desses peixes Eu falo o que? Os meus Fiz Comprometeu Eu paguei mais De transporte Do que o aluguel Que eu ia pagar Na nova casa Isso que foi De um bairro Pra outro Cinco quilômetros No máximo De distância Eu imagino pra você Se você não quiser Falar do aluguel Você estima Mais ou menos Quanto você vai gastar Fazendo isso Tem coisas Que eu não sei Quanto vai ser ainda Então por exemplo O aluguel Do carro Mais as caixas De transporte Eu vou gastar Prodota de dois mil reais Só Aluguel Aluguel Alimentação Pedágio Não sei Eu ainda não sei Você vai ter que parar Eu acho Eu não sei Se vai colocar Alguma coisa Pra inundir Amônia Algum produto Pra inundir Amônia Mas a gente entende Que são peixes Grandes E que até isso Pode Você tem que fazer Alguma parada E fazer TPA Sim Também tem plano De manejo Pra isso Então esses peixes Vão ficar Três dias Ou quatro Sem se alimentar Pra poder Decurar bem O organismo deles Então você tem uma carga Menor de amônia Unilada na água Com isso O que também é um problema Porque peixes carnívoros Agressivos Sem comer Aumenta A intensidade deles Então Eu acho Tirando as arraias Vai ter que fazer De bastante Hoje as arraias São meu maior problema Então Uns quatro dias Sem comer Pelo menos Já tem os pontos De apoio Que nós já selecionamos No caminho Então a gente já tem O plano de viagem Está feito Dia um Vai de tal lugar Até tal lugar Em tal lugar Tem um ponto de parada Que tem uma água De boa qualidade Pra fazer uma TPA Aí Com 50 60% E Vou rodar um crânister Com um zeolito Também Pra estar retirando Um pouco dessa amônia E aí todo dia A gente para E faz uma TPA grande Em um ponto de parada Já determinada Nossa Vai ser uma saga Você vai documentar Isso? Porque eu acredito Que Aqui é só o início Tá galera A gente está Mostrando Que o Monterani Vai fazer uma mudança Às vezes Você pode estar Passando Uma situação Como essa Às vezes Você quer mudar De cidade Não quer Desfazer De seus animais Mas está aqui Alguns há sete anos Com ele Então É interessante Você olhar O card Aqui em cima Porque eu vou deixar O canal do Monterani Para você ver Para você ver a continuação Desse vídeo Que é o que? A documentação De tudo o que você Quer Eu acho que isso vai ser Importante Para o aquarismo Porque muita gente Perde peixe Para você ter uma ideia Tem um conhecido Lá na minha cidade Que ele tem um aquário De 50 litros Ele foi viajar Ele falou Eu vou viajar Eu estou dando os peixes Para você Um aquário de 50 litros Que o cara vai passar Uma semana fora de casa E o cara está querendo Desfazer dos animais Então não precisa Desfazer dos animais Essa é a mensagem É aquela coisa Eu falo Não sou o Paulo Sérgio O peixe você pete realmente Sim Então eu tenho um peixe Eu tenho um bagar ficano Bagar ficano Se você for no Tietê Aqui em São Paulo Você pesta bagar ficano É um bicho que é Importante O que você acha Lá em Fortaleza Vem de monte isso aí Não é o seu Não é o meu Isso não tem como explicar É meu peixe Você tem cachorro Tem cachorro É a mesma coisa A pirarara Tudo bem A leucidica é mais rara Mas pirarara comum Eu posso comprar outra lá Eu quero estar com ele Há 5 anos Eu não quero que seja A minha pirarara Para pegar outra pirarara Eu quero levar a minha mesmo Olha Eu vou ficar Torcendo Para que dê tudo certo Em primeiro lugar Eu quero agradecer Para que você me recebi É uma satisfação Porque Eu acompanho o seu canal Desde o começo Quando eu estava mudando Para o alberá Eu estava falando aqui Para o Renato Era quando o Renato Estava montando Esse aquário Eu acompanhei Toda a evolução Do canal Tirei muitas dúvidas Para o seu canal E também Vi a montagem De um aquário Muito interessante Que me chamou a atenção Porque eu gostava Muito de plantas E aí o Renato Veio com a ideia De montar Uma aquário De colarquias Mas os colarquias Estavam pequenos Tá mano Agora Você tem coragem De mostrar Esse aquário Para nós Bora lá E você vai levar Esses peixes Não responde agora Não responde agora Vamos lá galera Vamos lá Renato Pode ir lá Fica à vontade Pode ir Aê Uau Cara Que que é isso Mano Não ajuda muito Não Mas fica tranquilo Que dá para todo mundo ver Ô Renato Me conta a história Desse aquário Esse aquário Esses bichinhos Chegaram aqui Com 10 Um com 10 Um com 15 centímetros Também Inclusive Essa aqui Saiu uma reportagem Recentemente Falando de espécies Novas de por aqui Que foram descobertas É Que dá um choque Mais forte É essa espécie aqui E você já levou Algum choque nela? Numa Por que? Esse é um bicho Que quando ele se acostuma Com você Quando você pega Esse pequenininho Ele fica muito manso Entendi Ele não te vê Como uma ameaça Não Isso é muito legal Eles comeram ontem Entrou em torno De barriga cheia Dá para você Cara Que que é isso Mano Olha aí Cara Não Não dá para uma mão Não Eles têm uma característica Muito legal Eles têm uma digestão Absurdamente rápida Então qual que é o prazo Meu tempo? Comem todo dia Comem todo dia Um bicho desse aqui Comem todo dia Renato Porque olha só Esse bicho Os maiores aqui Estão com 1,80m Então o macho Que é o maior Está com 1,80m Certo 1,80m De comprimento Isso aqui É a parte O que estão Todos os órgãos Infernos dele O resto É só o corpo É Basicamente Tudo órgão elétrico Caramba Ele é como se fosse Uma super pilha Com um carro de peixe Que barato Então tudo que tem De órgão Está aqui É É um espaço Sensacional Ele come com muita frequência Para poder manter Um corpo desse tamanho Tá e me diga uma coisa aqui Você tem um casal aí Então Tem um casal E a possibilidade Desses peixes se reproduzirem É aqui Nunca reproduziu Por aqui em Em cativeiro Mesmo lá no Pará O pessoal tentou um tempo Na região onde ele vive Com a planta que ele usa Para reproduzir E não conseguiram Nossa Quando esse aquário Era plantado Eu consegui Formação de ninho Olha só O nome dele Parece com a de beca Olha só É um nome de bolhas Fultuentes Ah é Então lá nesse tronco Eu tinha Uma torceira de Bubits Aqui E ali Até tinha Microsório Aham Então onde foram Onde as duas se encontraram Formou meio que um Um vejo Uma baía Naquele buraco Onde eles fizeram Um ninho deles Cara Muito sensacional Só que não foi pra frente Só fizeram um ninho Aham Mas não teve Não teve reprodução Tá E me diga aqui A galera quer saber Esses peixes O que o Monterano Vai fazer com eles Vão também Será Não Não é impossível Levar um peixe Nesse cara É o que eu estou dizendo Eu vou testar Eu vou tentar Estão dizendo isso? Sim Uma que É um bicho Com 1,80m Deve estar pesando Entre 10 e 13 quilos Cada um Mais ou menos Cara Mas como é que você Vai tirar esse bicho Daí Pois é Com cuidado Com cuidado Eu tenho algumas ideias Algumas possibilidades Eu posso usar um saco Um saco de transporte Grande Reduzir algum volume De água E fazer eles Entrar dentro Reduzir não é legal Porque vai estressar mais Porque você pode estressar E esse bicho Se você estressar Ele ataca Ah Mesmo Não é legal Você estressar Um por aqui Desse tamanho A minha ideia É tirar essa tampa Sim Tirar o tronco Que eu tenho aqui E aí depois Enfiar o saco E tentar Colocar um dentro Do saco Colocar uma bomba Submersa dentro Para tirar um pouco Da água Para conseguir erguer O saco do aquário E depois tirar o outro É o que eu vou tentar Fazer Cara Esses bichos Esses peixes Eles são Pumolados ou não? Não Eles tem um Sistema Único De respiração aérea Eles são Respiradores aéreos Obrigatórios Na branquia deles Não é funcional Se você reparar Ele não mexe o pé É Fechado o tempo todo A branquia dele Não sai para nada É quase vestigial E é bonito É lindo Dentro da boca dele Ele tem um monte De reentrâncias Que ele usa para respirar Cara Sensacional Isso Não é muito fácil Se você olhar a boca Como for aqui Por dentro Não Também não quer Mas é para poder E me fala Que Esse peixe pode viver Quantos anos Renato? Tem poucos registros Em cativeiro Mas tem um registro De 15 anos E tem um relato Num zoológico De passo de 30 Olha lá mano Está passando Cara E para você ver É um bicho Muito flexível Esse aquário Tem 70 de largura Eles tem O maior deles Tem entre 1,80 Quase Ou 1 Sensacional Essa aqui é a pena Como você sabe Que é a pena? Ah eu já decorei Mas a forma Do corpo é diferente A cabeça é diferente Ah legal E eles conseguem Fazer a volta Sem encostar no vivo Cara Sensacional Eles enxergam bem Renato? Não São cegos São cegos? Profissionalmente cegos Você está me dizendo Que esse bicho aqui É sério? Sim Completamente sério A descarga elétrica Que eles dão Acaba afetando O nervo óptico deles E eles não enxergam Absolutamente nada E eles se locomovem Mais ou menos Como as cóboras Ou não? Não Eles usam Impulso elétrico Ah impulso elétrico Porque a cóbor É como se fosse um sonar Não A cóbor Ela vive muito Por olfato Ah Algumas tem a visão Muito boa Mas aí você tem As peçonhentas Que tem termovisão Certo Mas a maioria É como se fosse Um mundo Em pouca visão Muito opaco Cara Muito sensacional Esse bicho tem um radar Então ele consegue saber Bate A onda e volta E ele sabe Ele dá um pulso elétrico Baixo Pelo erro que ele recebe Ele sabe Se é pedra Se é tronco Se é planta Se é grande Se é pequeno Cara Se é preso Se é preso Ou se é um inimigo Em potencial Então eles tem Uma consciência A situação Perfeita Do ambiente Cara É sensacional Olha isso E eles pulam Renato É um bicho Bem tranquilo E ela percebe Que você está ali Sim Ela me sente Assim que você Enfia a mão na água Ele sabe que eu estou aqui Incrível Porque o ambiente é dele Ele já dominou O ambiente total Ele percebe que eu estou Esse bicho Desde pequenininho Eu fazia poda na aquário Com eles aqui Eu tenho vídeo Eu fazendo poda Nas plantas Com eles aqui Mexendo com a tesoura Perto deles Cara Isso é incrível Renato Esse é um bicho Que assim Se você pega um desse Também na natureza Ele pode até te matar Ele vai atacar você Tem que avisar as pessoas Não é um bicho Para você ir no rio Pegar um Botar um teu aquário E achar que ele vai ser assim Esses aqui Vem para mim Com 10 centímetros É E você sabia Do que você estava O que você estava lidando E desde pequenininho Que eu mexo com eles Que eu interajo Com eles Então eles já estão Acostumados com o toque humano Eles já não me veem Como uma ameaça Por isso é que eles Não me dão descarga elétrica Cara Muito toque Muito sensacional E eles se alimentam do que? Aqui eu dou Do peixe variado Sério Eu não uso alimento vivo Nos meus aquários Salvo raras exceções Mas aqui eles comem sardinha Comem manjuba Comem tilápia Legal Eu vario bastante As presas para isso Cara Eu quero agradecer Pessoal Nós vamos encerrar Esse vídeo aqui Quero agradecer Eu Renato Renato Obrigadão por tudo Obrigado Imagina Você é fera A admiração que eu tenho Por você Eu falo na sua cara Sempre falei Entendeu? E eu desejo toda sorte Do mundo Para você lá Porque O aquarismo A meu ver Ainda está aprendendo A lidar Conosco Com as mídias sociais E quando eu Eu vejo um canal Eu vejo um canal Uma pessoa Que se dedica Ao aquarismo Como você se dedica Tendo fora do eixo Rio-São Paulo Uma oportunidade De fazer O que você gosta De fazer Isso é muito sensacional Nesse lugar Que você vai contar Tá bom Meu querido Um abraço Pessoal Fiquem com Deus E até mais Até mais Obrigado E até mais